Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan. Eu sou o professor Cablan e nessa vídeo-aula trago pra vocês aqui a continuação do currículo em ação da segunda série do ensino médio, certo? Então já se inscreve aí no canal, acompanha aí nas redes sociais também e deixa aquele seu like, beleza? Não esquece de compartilhar aí com seus colegas. Tamo junto, é nóis, bom vídeo aí e é esse. Muito bem, a gente vai fazer aqui então a continuação, momento 4 aqui da página 52, tá? Então a página 52 do currículo em ação parte 1, nós vamos fazer aqui o momento 4, atividade diagnóstica, questões do exame nacional do ensino médio, ENEM, certo? São dois probleminhas só, então vamos lá. Então é, já deixei aqui no esquema, não esquece de se inscrever no canal aí, se puder também me acompanhar nas redes sociais aí, falou? Eu deixei no esquema aqui. O ENEM 2019 é o 4.1, uma pessoa se interessou em adquirir um produto anunciado em uma loja, negociou com o gerente e conseguiu comprá-lo a uma taxa de juros compostos, olha ó, juros compostos de 1% ao mês. O primeiro pagamento será um mês após a aquisição do produto no valor de, olha a primeira parcela, o segundo pagamento será efetuado um mês após o primeiro e terá valor de, olha aí, a segunda parcela. Para concretizar a compra, o gerente emitirá uma nota fiscal com o valor do produto à vista, negociado com o cliente correspondente ao financiamento aprovado. O valor à vista, em real, que deverá constar na nota fiscal é de, então como o nome diz aqui, o valor à vista, quer dizer, se a gente somar esses dois parcelos aqui, vai dar mais que o valor à vista porque tem juros embutidos, então a gente quer o valor sem os juros, tá? Então como que a gente vai proceder aqui, sendo que já foi falado que é juros compostos, então você sabe aí pelas aulas que a gente teve que juros compostos, a formulinha para calcular o montante é o quê? Montante é igual ao capital que multiplica quem? 1 mais a taxa elevado ao período, ao tempo, certo? Essa é a formulinha que a gente tem. Então nós não temos o montante, mas temos o capital, não é isso? Ou melhor, nós temos o montante, né? Vamos calcular aqui para a primeira parcela, né? O montante aqui, no caso, seria R$202, tá? Então é a primeira parcela, vamos calcular por parcela, tá? Para dar certo aqui, você tem que calcular, não pode somar ali os dois, né? Calcular separado, ó. Primeira parcela, então, qual que será o capital da primeira parcela? Substituir ali, né? A taxa 1% você faz, divide por 100, já coloca aqui na fórmula, e é um mês só, né? Tá aí, essa é a continha que a gente vai fazer. Então, de novo, o capital aqui, no caso, é a primeira parcela, tá? R$202,00. A gente quer saber quanto que é essa parcela sem os juros, se não tivesse juros, de quanto seria a parcela, né? Então aqui tem 1% ao mês. Poderia até fazer de cabeça, né? Porque 1% de R$200 é R$2,00. E 1% de R$2,00 é R$0,20. Então seria R$2,00 e R$0,20 de juros, tá? Então só, na verdade seria, na verdade seria o quê? Menos 1% aqui é R$2,00, né? Para ter aumentado R$2,00 aqui, ó. Como é 1% ao mês, teria que ser R$200,00, tá? Então é isso, dá para fazer de cabeça. Mas enfim, vamos fazer a conta aqui, que vai ser preciso fazer a conta no próximo, no próximo a parcela. Conta aqui R$202,00, que é igual. Vamos resolver o parênteses aqui, ó. 1,01, tá? Elevado a 1, dá isso aí mesmo. Então você tem aqui que o nosso capital, né? Esse valor aqui está multiplicando, vai passar dividindo. Isso aí vai ter R$202,00 dividido por 101. Ou melhor, 1,01, né? Você pode fazer na calculadora, você pode fazer na mão mesmo também, se você quiser, né? Basta você... Vamos fazer na mão, vai. Fazer na raça. Ó, para você fazer esse tipo de conta aqui, ó. Vamos eliminar a vírgula usando o quê? Fração equivalente, ó. Então aqui eu posso substituir aqui por... Multiplicando por 100, por causa dessas duas casas aqui de baixo. Então fica R$202,00. E aqui fica R$101,00. Aí eu posso fazer essa conta aqui rapidamente de cabeça, né? Porque é só metade, tá vendo aqui? Dá 2, né? Com R$202,00, R$200,00. E vamos fazer a mesma coisa para a segunda parcela, tá? Porque a gente tem que juntar as duas, né? Para a gente conseguir aí o valor à vista, né? Então usando a mesma forma, nós temos aqui R$204,02, que vai ser igual o quê? O capital que multiplica aqui é 1 mais a taxa. Uma taxa que é 1%, né? 0,01. Elevado a 2, porque agora é o segundo mês, né? São dois meses. Fazendo essa conta aí, mesmo esquema da outra, né? Isola o capital, que é o que a gente quer saber, sem os juros, né? Então vai ficar R$204,02. Isso aí dividido por... Aqui você tem que fazer a conta na calculadora. Não precisaria fazer, porque como é quadrado, dá para fazer na mão, tá? Mas aqui para o vídeo não ficar extenso, vou fazer na calculadora mesmo. É só pegar R$1,01 vezes R$1,01, tá? No Enem você tinha que fazer aí na raça isso aí. R$0,01 ao quadrado vai dar... Aqui vai dar... Vai caber ali. R$1,0201, tá? É isso aí que você tinha que fazer na raça. Demoraria um tempo para fazer isso aí, porque... Então aqui é R$204,00 dividido por isso aqui vai dar quanto? Então R$204,02 dividido por R$1,00 também deu R$200, tá? Então aqui também é R$200,00. Mas portanto, somando as duas parcelas, você vai ter o valor, né? Do... Do nosso produto à vista. Tá acontecendo aqui, tá muito... Muito para lá isso aqui. Deixa eu centralizar isso aqui. Mais ou menos isso, né? Tá bom. Então aqui, gente... Tá aí, ó. A continha aqui, deixa eu... Porra, ficar melhor aqui. Ih, cara, não estou na frente. Pronto. Aí, esse é o cálculo. Enem, R$2,000... Ah, falta responder aqui, né? A alternativa. A alternativa aqui, ó. R$200,00 mais R$200,00. R$400,00 é o valor do produto, tá? R$400,00. Vamos para o próximo. Um casal realiza um financiamento imobiliário de R$180,00 a ser pago em 360 prestações mensais com taxa de juros. Olha só. Várias informações importantes, ó. O capital, quantidade de parcelas e a taxa de juros. É isso que a gente precisa. A primeira prestação é paga um mês após a liberação dos recursos e o valor da prestação mensal é de... É... O valor da prestação mensal é de R$500,00 mais juros. Então aqui, ó. R$500,00 é constante, né? Mais os juros de 1% sobre o saldo devedor. Isso aí é a tabela saque. Observe que a cada pagamento o saldo devedor reduz, ó. Reduz R$500,00 e considere que não há prestação em atraso. Efetuando o pagamento dessa forma, o valor em reais a ser pago ao banco na décima prestação. Então a gente quer saber, ó. A prestação 10. Vou chamar de P10. Lembra lá da tabela saque? Volta lá no capítulo de... Sistema saque. Pra você entender como que calcula o valor da... Da prestação, tá? A amortização já foi dada aqui, né? R$500,00. Vamos do começo, vai. Não sei que amortização é R$500,00. Vamos supor que ele não tivesse dado essa informação, mas ele deu, tá? Vamos aí, calcula a amortização. Amortização vai ser o capital dividido pelo número de parcelas, tá? Aqui no caso é R$180,00. Dividido aí por R$360,00, tá? É assim que calcula a amortização, tá bom? Então você pode cortar aqui um zerinho, né? E ficou R$18,00 dividido por R$36,00 vai dar exatamente os R$500,00 de amortização constante. Essa tabela saque. Se eu quiser saber a primeira prestação, por exemplo, a primeira prestação, você vai pegar... Vou chamar de P1, né? Vai pegar esses R$500,00 aí de amortização e somar com os juros, que é o quê? O valor da dívida, né? Vou pegar aqui o valor dos juros primeiro, né? 0,01, né? Tem que dividir por 100, porque 1% quer dizer... Dividir por 100, né? 1% é a mesma coisa que 1 dividido por 100. Isso aqui é 0,01. Você trabalha sempre na forma decimal, né? Já te falamos isso na aula. E aí, multiplica pelo saldo devedor. Como é a primeira prestação ainda, você deve tudo, né? Você ainda tá devendo tudo, não pagou nada ainda. E aí você tem a P1 aí, ó. Não foi pedido, tá? Só tô usando aqui o exercício. Como só tem esses dois problemas nesse capítulo, né? Já vai acabar o vídeo. Então, eu tô usando esses dois exercícios aqui pra relembrar. Como é que calcula a primeira parcela? Tá aí, ó. Então, 500 mais... Olha só. Multiplicar por 0,01 é a mesma coisa que dividir por 100. Então, basta você somar aqui, ó. 1.800, né? Então, a primeira parcela foi de... Olha aí. 1.800 mais 500 dá 2.300 reais. Então, assim que você faz o cálculo. Mas ele não quer a primeira, ele quer a décima, tá? Mas aqui, ó. Podemos tirar algumas conclusões importantes. Por exemplo, sobre isso aqui, né? É o saldo devedor que vai diminuindo 500 reais. Mês a mês. Então, depois de 10 meses, eu já paguei 9 prestações. Ou seja, eu tenho que reduzir no meu saldo devedor 9 vezes 500. E nesse momento que surgem muitas dúvidas, né? Porque as pessoas colocam 10 ao invés de 9. Mas, presta atenção. Você não pagou a décima parcela ainda. Então, se você só pagou 9 até agora. Se você só pagou 9 até agora, o seu saldo amortizou 9 vezes 500 e não 10, né? Porque 10 é só na décima primeira parcela que você já terá pago 10. Aí sim, é 10 vezes. Então, aqui é apenas 9, tá? Só que muita gente se confundiu lá na aula. Então, deu 4.500, né? 4.500, é isso? Isso. 4.500 de redução aí na dívida, tá? Então, se você pegar 180 menos 4.500, você vai ter um saldo devedor. Já vamos fazer o cálculo aqui, ó. Então, a décima prestação, né? A décima prestação vai ser 500 reais de amortização mais os juros. Vezes o saldo devedor que é... Vou colocar assim, ó. 180.000 menos 4.500, né? E aí você tem a décima prestação que vai ser o quê? Vamos resolver isso aqui. Quanto que dá isso aqui, né? Ó, 180.000 menos 4.000 dá 176.000, né? 176.000 menos 500 vai dar 175.500. Então, tá aqui, ó. É 500 mais o quê? É 0,01 vezes 175.500. Você sabe que multiplicar por 0,01, ou seja, 1 centésimo é a mesma coisa que dividir por 100, tá? Então, vai ficar 500 mais o quê? Elimine esses dois zerinhos aí, ó. 1.755. Você tem, então, o valor da décima parcela. Lembrando que isso aqui é ENEM, você tem que fazer isso aqui em uns 2 minutos no máximo, né? Então, somou tudo aí, ó. 2.000, deixa eu ver aqui. 2.300, né? 2.200. 2.255 reais. Esse é o valor da terceira parcela alternativa aí, qual que é? 2.255 alternativa E. Então, aqui do ENEM, alternativa D. Resolução ficou bem grande aqui, né? Não sei se vai dar pra copiar tudo aí. Mas é isso, pessoal. Então, vamos o quê? Vamos nos despedir, né? Ficar por aqui. Espero ter ajudado vocês. No próximo vídeo, a gente continua aí com o restante. Lembrando que no próximo vídeo já é a sequência 2, né? Então, já é outro assunto. Tudo bem, pessoal? Não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele seu joinha. Falou? Tamo junto, é nóis. Até o próximo.